Imagens mostram a destruição de um grande número de soldados do Azerbaijão, na tentativa de entrar na cidade de Jabrail. Durante a noite, as forças do Azerbaijão tentaram avançar e consolidar posições na região leste de Gebrail, zona de conflito, mas foram interrompidas pelo fogo preciso de artilharia das forças armênias. Às 6 horas e 30 minutos da manhã, após outro ataque de artilharia e mísseis, soldados do Azerbaijão fugiram em pânico, deixando 60 mortos, 22 unidades destruídas e várias dezenas de equipamentos em boas condições para trás. Uma grande instalação de armazenamento de combustível e munições do Azerbaijão também foi atingida por disparos armênios. A situação resultante fornece às forças armadas da Armênia vantagens táticas para desenvolver seu domínio no campo de batalha. A situação resultante fornece às forças armadas da armazenamento de combustível e munições do Azerbaijão também. A situação resultante fornece às forças armadas da armazenamento de combustível e munições do Azerbaijão também. A situação resultante fornece às forças armadas da armazenamento de combustível e munições do Azerbaijão também.